Fala meus amigos e minhas amigas, a presidenta nacional do PT, deputada federal Glaze Hoffman, desmascarou os jornalistas da velha mídia, os jornalistas da era analógica, aqueles que insistem em ludibriar o eleitorado. Ela se referiu à eleição de 2024 e aproveitou para lançar Lula como candidato a presidente da república nas eleições de 2026. Curta o nosso vídeo, comente e compartilhe. Se inscreva no canal do João Antônio, canal Clique Política. Eu conto com você e me segue no Instagram, o link do Instagram está na descrição do vídeo. Mas o que foi que aconteceu? A velha mídia fez um carnaval ontem. Hoje, pelo menos, o Reinaldo Azevedo, uma voz sensata nessa seara de podridão que se transformou alguns jornalões e algumas TVs, porque eles brincam com a nossa inteligência. A centro-direita ganhou as eleições. PSD ganhou a prefeitura demais. MDB ganhou a prefeitura demais. PSDB. E por aí vai. PP, Partido Progressista. PSDB, nem sei. Cito aqui alguns exemplos para vocês. União Brasil. Vamos lá. Bota o Baleia Rossi para ser candidato a presidente da República. Presidente nacional do PMDB. Tem 1% dos votos? Bota o Gilberto Caçap para ser candidato a presidente da República. Chega a 0,5%. Bota aí o Ciro Nogueira para ser candidato a presidente da República. Chega a 0,2%. É, eu indago a vocês. Eu queria fazer essa pergunta a Meval Pereira, André Assadi. Eu queria fazer essa pergunta a eles. Porque todo mundo sabe, por exemplo, que o PSD determina em quem apoia para presidente a partir da questão local. Se em Alagoas, por exemplo, o Lula estiver bem, o PSD está aliado com o Lula. Se no Rio Grande do Sul o Lula não estiver bem, o PSD do Rio Grande do Sul fecha com o candidato da oposição. É assim, irmão. Tanto é que eles têm cargos no governo federal. O ministro Alexandre Silveira, de Minas, é do PSD. Pedro Rousseff, sobrinho de Dilma, estava lutando pelo candidato do PSD lá em BH, o candidato à reeleição. O Nomã, se eu não estiver equivocado, o nome é esse. O cara que ficou no lugar do Alexandre Calil, assumiu a prefeitura e foi candidato à reeleição e estava lá lutando contra um bolsonarista. Só um exemplo. Então não brinquem com a gente, não, viu? Não brinquem, não, porque essa conversinha não cai, não. Ninguém cai nessa conversinha, não. A presidenta do PT, Glaze Hoffman, disse esperar que as vitórias dos partidos aliados que o governo federal tem contabilizado como suas sejam convertidas em apoio ao presidente Lula. A declaração de Glaze embute a expectativa de que vitória de partidos com assento no governo federal e que reforçam a base governista possam estar presentes na campanha. Estarão, Glaze. A senhora não tem a menor dúvida e a senhora tem razão. Porque o PT abriu de mão de lançar candidatos em várias cidades e fez alianças. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. Capital da Paraíba, João Pessoa. Lá era Cícero Lucena contra Marcelo Queiroga. Vocês se lembram de Marcelo Queiroga? Ministro da Saúde do Bolsonaro? Levou uma lapada de votos. Prefeito Cícero Lucena do PP aliado de quem? Do governador João Azevedo, que é do PSB de Geraldo Alckmin, assim com o Lula, aliado do Lula. Vocês estão compreendendo? Então não adianta dizer... A centro-direita sempre vai vencer a eleição municipal. Porque o Kassab, por exemplo, o Kassab dá abertura para o camarada fazer o que bem entender. Ele entrega o PSD a um político forte de um Estado. Olha aí. Comande aí e faça o que você bem entender do PSD. É assim que ele trabalha. E é assim que outros dirigentes políticos trabalham. Eles não exigem, não há ideal nesses partidos. Não há uma questão de ideal. Essa é que é a verdade. Eu estou dando o exemplo do PSD porque foi muito propagado. A DMDB é do mesmo jeito. Do mesmo jeito, da mesma forma. Isso impacta mesmo na eleição para a Câmara dos Deputados. Porque, de todo modo, o presidente da República fica refém. Então, eleição municipal e eleição proporcional para a Câmara dos Deputados, o povo brasileiro não vê muito essa questão partidária e deveria observar essa questão partidária, principalmente na eleição para a Câmara Federal. Sim, eu vou esperar uma resposta da justiça em relação ao governador Tassi de Freitas, viu? Esse camarada não pode sair impune, não. Esse camarada de moderado não tem nada. Isso é um bolsonarista. O que ele fez ontem com o Bolos foi uma canalice. Aproveito para parabenizar o Bolos. Guilherme, parabéns, Guilherme. Você fez uma campanha linda. Eu vi o Otávio Guedes. O Otávio Guedes fez um comentário. Eu gosto do Otávio Guedes. Mas o Otávio deu, meu Deus, Otávio. O Otávio comparou a campanha de São Paulo com a campanha lá de Porto Alegre. Com a Maria do Rosário. Olha, a campanha do Bolos foi horrível, porque... Ele usou até a expressão. A Maria do Rosário era uma espécie de patinho feio da esquerda. Mas, evidentemente, ele estava falando no sentido da rejeição dela, que, de fato, era grande em Porto Alegre. Eu acredito que o PT errou na escolha de Maria do Rosário, né? Porque eu acho que essas pautas identitárias, elas são importantes. Mas, para a eleição majoritária, meu irmão, a rejeição é pesada. Nós temos que falar a realidade dos fatos. O PT poderia compor com outro partido para derrotar o Sebastião Mello, que não fez porcaria nenhuma para o Porto Alegre. A chance era agora de derrotar. Mas tudo muito bem. Deixemos isso de lado. Aí ele foi comparar a eleição do Maria do Rosário com a de Bolos, porque a Maria recebeu 40% dos votos. Ele recebeu ainda muito voto, a Maria do Rosário. E o Bolos recebeu 40%. Otávio, o Bolos lutou contra duas máquinas públicas, governo do estado e prefeitura. E tu vem comparar Porto Alegre com São Paulo, rapaz. E dizer que o Bolos bateu no teto, a Ana Flor repetindo várias e várias vezes, vocês deveriam ter um pouquinho, assim, de bom senso e pensar. Não, existem pessoas que entendem de alguma coisa nos assistindo. Então não vamos aqui também, né, nos... Não vamos aqui exagerar, né, na imbecilidade. E eu gosto do Otávio Guedes, repito pra vocês. Vamos aqui, olha. A presidenta do PT lembrou que o PT só lançou candidato em 13 capitais em prol de uma política de alianças. Espero que a vitória dos partidos que compõem a base e que está sendo computada como vitória do governo possa se traduzir em apoio em 2026 para além do que já havia em 2022. Gleisi destacou o crescimento do partido em comparação a quatro anos atrás e lembrou ainda que, em nome da governabilidade, o partido optou por apoiar candidaturas de aliados em 88 municípios com mais de 100 mil eleitores. Gleisi elogiou o empenho do candidato do PSOL, a prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, e da candidata do PT de Natal, Natália Bonavides. Guerreira Natália. Ela e Fatma Bezerra, parabéns. Perderam de cabeça erguida, caíram de pé. Fatma, fica no governo até o fim, Fatma. Faz o teu sucessor, a tua sucessora. Não deixe que as oligarquias voltem para o Rio Grande do Norte para quebrar o Estado de novo, o Estado que você organizou. O que está faltando no Rio Grande do Norte, que eu estive no Rio Grande do Norte recentemente, que eu fui resolver um problema, é resolver o problema das estradas, das BRs. Muito buraco. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Jogar dinheiro lá no Rio Grande do Norte para recuperar as estradas, as BRs, e fazer parceria com a governadora Fatma Bezerra. Governadora Fatma Bezerra precisa desse apoio. Precisa desse apoio do governo federal. Para que não deixe que as oligarquias retornem ao Estado do RN. Voltando aqui para a matéria, para fechar. Então ela destacou a questão de Boulos e destacou a questão de Natália. E destacou também a vitória de Evandro Leitão para a Prefeitura de Fortaleza. Que vitória, que vitória. Rapaz, que vereador sacando aquele idoso de bigode pegando um porquinho, aí maltratando o porquinho. O vídeo está aí na internet e dizendo olha, eu vou comer esse leitão aqui, eu vou lhe comer, Evandro Leitão. E o porquinho gritando. Eu quero chamar a atenção da Associação de Proteção aos Animais de Fortaleza. Pelo amor de Deus, coloque esse camarada na justiça, prestem queixa, prestem um boletim de ocorrência contra esse cidadão. Então, maltratar animais hoje dá de 1 a 5 anos de cadeia. Esse idoso de bigodão, do bigodão, precisa aprender a respeitar as pessoas e os animais também. Você não tem vergonha na cara não, rapaz? Um camarada da tua idade, um bigodudo, aí um idoso já, deveria... Não, quer ser... Aí fica lá se ameaçando de morte, fazendo todo tipo de safadeza, sacanagem, e vai sair impune? Que conversa é essa, rapaz? Ciro Gomes, já assinou a desfiliação do PDT, tu tá enterrado, tu tá morto, tu acabou-se. A tua única salvação agora é ir direto pro PL. Vai pro PL, porque lá é teu lugar. Certo? Olha, eu chamo assim, mas com todo respeito aos idosos, viu? Porque quando eu falo assim, idoso, é porque o camarada tem que ter responsabilidade. Pra mim, quanto mais experiente você for, quanto mais idade você tiver, mais juízo você deve ter. Certo? Eu falo nesse sentido. Aí quando eu vejo um idoso do bigodão, com todo respeito também a quem tem bigode, é porque eu sei o nome dele, aí eu quero exemplificar dessa maneira. Fazer aquele tipo de safadeza com um porquinho, rapaz? Isso é uma sacanagem, rapaz. Pra querer aparecer em rede social, aí vem com conversinha. Não, não maltratei não, depois que o bicho pegou, porque a polícia já tá investigando. Ah, se eu pudesse falar com as ONGs de Fortaleza, mas vai meu recado, arrochem esse cidadão aí, esse vereador. Tá certo? Então tá aí a fala de Glaze Hoffman. E nesta segunda-feira nós vamos trazendo mais informações e comentando com vocês vários assuntos. Um forte abraço, companheirada. É Lula 2026. A meta agora é trabalhar. E Lula 2026. Por falar em trabalho, eu quero lembrar uma coisa pra vocês. E aí, já saiu da era analógica? Não vai entrar na era digital, não? Você sabia que através da internet existem várias maneiras de você faturar uma boa grana extra, uma renda extra em dólar, trabalhando home office, de casa. Baixa teu notebook e um celular. É isso mesmo que você está ouvindo. Um celular ou notebook. Ah, João, mas eu não sei nem por onde começa. Amigo, o conhecimento é libertador. É libertador. Vai aqui na descrição do vídeo, tem renda extra. Clica no link. Converse com a equipe do Tiago que eles vão te mostrar o passo a passo pra você dominar a internet e trabalhar de casa. Me segue no Instagram. Curta, comenta e compartilha os nossos vídeos pra gente chegar aí à meta dos 800 mil. E siga também o canal Explosão Política News. Um forte abraço e a luta continua. Um forte abraço e a luta continua.